Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus Os canarinhos cantando Eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho da nossa manhã O Ícaro estava aqui cuidando das codornas, pessoal Coloquei forro aqui nesses ninhos ontem As codornas ontem botou uma A gente vai estar colocando areia aqui hoje para elas Eu vi que, acho que no frio não é bom, né? Porque fica frio Mas agora lá vai entrar o calor, né? Não tem problema Ontem o Ícaro ficou todo satisfeito Eu vou pôr uma areia aí para elas E é até bom, né? Areia Porque elas vão se escavar, vão comer um pouquinho, né? E diz que é bom para elas Olha, hoje está ventando Olha pessoal, como é que está aqui hoje? Hoje é sábado Eu vou mostrar para vocês Tem uma flor aqui abrindo Olha que coisa linda Isso aqui ainda é da época que a minha mãe trazia flores para mim, tadinha Fica só a saudade, né? Aqui também vai abrir Olha Esse daqui os meninos pelo jeito pisou Aqui também tem Ali E para lá tem também Olha o lago, como é que está cheio Olha Olha Parece que tem outra florzinha azul ali aberta Ah, aqui está vazando água Aí tem que arrumar Para não vazar, né pessoal? Não pode não Tem duas, pessoal Olha que gracinha Essa aqui vira Ah, os bichinhos Oi Ela está chocando a perna Ela está chocando a perna Não, se tem ovo Ela está chocando É o ovo Olha para vocês verem A gente colocou a areia, pessoal E aí eu vou deixar para elas esparramar Sabe? Ah, o Ícaro está ali pegando água O Ícaro gosta de cuidar delas, né Ícaro? Eu sou amigo delas Tem que pôr por cima? É Essa vazia esquisita tem que arrumar uma menor Não Não tem não Não? Não Você acha que isso aí é bom para elas? Não Pegar mais ração, né? Eu vou lá ajudar você a pegar O ovo O ovo O ovo delas Provavelmente vai estar galado Se alguém não sabe Galado É que vai nascer, né? Que vai nascer o rodadinho Tem que pôr Ó Nós vamos ver se conseguem a garnizé que tem de choca, né? Para colocar, não é? Pessoal, eu entrei aqui na horta para mostrar para vocês de pertinho Olha como é que está o alho poró Olha que tamanho de folha Né, Ícaro? Ó Está quase do tamanho do Ícaro Sim E é o bichinho do forfete, né? Do joguinho E olha aqui, pessoal, as abelhas, ó Elas não sossegam, né? Para a gente focar Mais um Deixa eu tentar Nossa, gente Curuz Olha o coré muito Tem ferrinho aqui, ó Olha que gracinha Isso aqui é uma mostarda, ó Mostarda? É Ó, gente, olha aqui Ó, tem uma couve-flor Já precisando colher O Filipe pegou uma grandona aqui, ó Tem que tirar essas folhas para levar para os porcos O que foi, Ícaro? Hã? Aqui, ó O brócolis também está penduando esses aqui Está vendo, pessoal? Tem que colher eles Aqui tem umas beterraba, ó Está bonitinho, ó Acho que vai Gente Oi Olha isso Hã? Se vocês não dá para onde ver, olha aqui Tem uma serrinha Aqui Tem uma serrinha aqui também? Tem mesmo Tem serrinha aqui Corta Se passar a mão É Rápido Rápido Todas elas têm, Ícaro É, todas elas Aqui, ó Hum, que interessante, hein Olha que bonitinho Olha aqui, pessoal Que grossura É a primeira vez que eu cultivo Alho poró Vamos lá embaixo agora? Vamos Quanto, pessoal, onde a gente está indo? Está indo para a lavada O que você está levando? Ah, um buquê de salsinha Cebolinha Hã? Hã? Brócolis Brócolis, né? Todo dia de manhã a mamãe vem cá, né? Olhar eles Dar remédio pro voo, não é? Uhum Pra você que está chegando agora Seja muito bem-vindo Pra você que já é nosso amigo Muito obrigada Tenho aqui Eu tenho um vídeo aí Que eu mostro direitinho É, eu vindo aqui Dando remédio Tá? Se você quiser acessar ele Vem, meu filho Deixa eu ver Ai, que alegria Vem cá E dois de galinha Aqui é de galinha, gente De galinha Nossa Olha De galinha Hã? De galinha Hã? Hã? Tá quentinho Olha aqui, gente Ô, que maravilha, hein Icaro? Passa de cá Que beleza Para a mãozinha Pra nós tirar uma foto Você está muito feliz? Tô Ô, meu Deus Põe isso aqui nessa mão Isso Olha, pessoal Tanto que ele acha bom Né, meu filho? Acabou de colher Os ovos Tá até quentinho Não tá? Tá Que beleza Deixa eu ver O de codorna Olha, pessoal Esse é de granizé É Esse daqui é de galinha Ô, gente Hum? Esse é branco Não confunde, não Hum? O dia que a minha mãe For mostrar As caquilhas cheias de ovo Hum Não confunde, não Que o de granizé É pequeno E é branco Ah, tá Se tiver uma azul É de granizé também Tá bom Aham Então daqui a pouco Nós vamos mostrar O café da tarde Pro pessoal, né Que a mamãe vai fazer Dei uma lavada Aqui agora Pessoal, ó E aqui é cercado, né Por causa das Das galinhas Pra não ficar entrando aqui Ó, o tempo Tá embaçado Bom, pessoal Agora nós vamos fazer Café da tarde Né É Nós vamos mostrar Pra vocês Eu fiz É Ontem Deu super certo Então eu vou Então eu vou estar Mostrando pra vocês É uma rosca Né Um pãozinho Um pãozinho Eu tô fazendo duas receitas Porque uma só é muito pouco Ó O leite morno Eu misturo o açúcar Né, Ícaro Olha aqui Como eu tô fazendo duas receitas Deixa eu ver Eu tô Coloquei um pacotinho De fermento Ó E agora não vai água não Tá brincando Ó Eu vou misturar isso aqui E deixar crescer A hora que crescer Eu venho mostrar pra vocês Como é que eu faço Tá bom Pessoal Eu tava lá dentro Fui Fazendo o pãozinho Né O Felipe veio ligar a bomba E E eu vi que não tem pressão Ó Aí Olha isso aqui Vou tentar amarrar a goma Já tem goma Né, Nélio Tentar amarrar a goma Aqui Ficou a bomba Pessoal Não deu certo O cano murchou tudo Tem que tentar passar É com ele assim Tomando banho A água tá gelada Pressão lá no Lá embaixo Já tá aumentando É O problema é assim Ó O plano quase arrancou um pedaço Né Tampa um lugar Atrapalha outro É buraco demais Vai não Mas a pressão lá já melhorou bastante Já melhorou Agora já tá quase normal A gente Nós desligou lá O cano murchou Tipo assim Ó Então O cano pequeno Pra acampar É assim Eu vou arrumar mais bomba Mas vai ter que trocar esse cano Seu timing tá aí Márcia Márcia Tchau, tchau. 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 Gasta pouca coisa. Eu vou tirar um vídeo só pra mostrar pra vocês como é que faz, tá bom? Vou separar a massa. Vou fazer uns biscoitinhos também, ó. Umas bolinhas bem pequenininhas, pessoal, mas dá um espacozinho da outra, isso aqui parece que tá muito grande. Que é bom ele pequenininho mesmo. Gente, eu fiz essa semana, mas os meninos adorou, ó. Uma massa, tamo assim. Pessoal, eu tô terminando aqui, ó. Gente. Eu troquei vazio e esse mesmo quase que não tá cabendo. Né, Ita? Ó. Deu certo. Agora eu vou deixar crescer um pouquinho. Passar uma gema por cima com leite e levar ao forno. Forno. Muito bom. Pessoal, agora já escureceu, mas eu vim mostrar pra vocês. Olha que lindo. Qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo só mostrando a receita, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Gente, olha aqui. Ai, acabou de chegar aqui dentro, né, Ita? Agora de terrezinha com mais um ovo de podorna. Olha aqui, pessoal. Fofinho. Já esfriou, tá? Eu vou passar um açúcar aqui por cima agora. Pra ficar mais doce. Ele é docinho, né, mãe? Fofinho, fofinho. E muito gostoso. Mas a gente vai passar mais doce. Tá? 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 Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal